Essa performance foi gravada em um evento de mágicas que teve aqui em São Paulo Então como tinha muita gente lá, não tinha como deixar o áudio melhor do que vocês vão ver agora Então eu peço desculpas pela qualidade dele, mas acho que dá pra vocês entenderem como que a mágica, como que a apresentação da mágica funciona Acaã já sai na queda das mágicas Puta, pode ser, Acaã, top Pra essa mágica eu vou utilizar esse baralho aqui, um bicycle azul, completo com todas as 52 cartas Eu sei que tá completo que eu queria ver Seguinte, eu quero que você divida o baralho em dois montes, assim, com quantas cartas você quiser Certeza? Você quer devolver cartas pra cá? Quer pegar um pouco mais, um pouco menos ou assim tá bom? Certeza? Só pra garantir Não, o que você vai fazer? Devolver Começa do zero Certeza? Quer começar do zero de novo? Não, assim tá bom Escolhe um desses montes pra selecionar uma carta Mas pera, eu quero que você preste bastante atenção nessa sua decisão Por quê? Porque como você sabe o baralho não tem cartas iguais Então as cartas que tem nesse monte, obviamente não tem nesse E as cartas que tem nesse também não tem nesse Então a sua decisão agora vai influenciar completamente na mágica Então pensa bem o desse Esse monte você quer selecionar a carta Então pega uma carta qualquer que você quiser, pode pegar Memoriza Pode mostrar Pode colocar a carta ali virada do passo pra baixo, no topo mesmo Ou simplesmente perder ela em algum lugar Você acha que eu sei qual foi a carta que você selecionou? Não, não tem como Não tem como Faz o seguinte Geralmente as pessoas selecionam a carta e o próprio mágico encontra a carta Utilizando alguma técnica ou algum tipo Mas dessa vez você mesmo vai encontrar a sua carta Mas você vai encontrar a sua carta sem ver a face das cartas Vai encontrar pelos dois Seguindo a sua instituição Você tem uma boa intenção Tem? Nossa, então isso aqui vai ser muito fácil Presta atenção Faz assim com o dedo Eu quero que você toque em uma carta Toque em uma carta Essa carta aqui, certeza? Sim Pra ficar um pouco mais fácil Pra que você tenha um pouco mais de chance de acerto Pega uma quantidade de cartas que você teve Quantidade? É, assim É, isso pega Juta as cartas Isso Você seguiu a sua intuição Você seguiu a sua intuição e tocou em uma carta Certo? Você poderia ter tocado Você tocou em umas cartas de cima Mas poderia ter tocado um pouco mais pra baixo Um pouco mais lá pro final do baralho Mas você tocou nessa carta Entre essas cartas Seguindo a sua intuição Escolhe uma A que você acha que é a sua Essa carta você acha que é a sua Pega Vou deixar ela separada assim Certo? As outras cartas Quais são as chances que você tem Pegu exatamente a sua carta? Zero Zero Qual foi a sua carta? Três copas Foi três copas? Sério? Eu falei pra você que eu ia fazer um AK Você escolheu um oito Não sei se você acredita em mim Mas é exatamente na oitava posição da sua carta Mentira? Quanto que é que me dá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oitava carta Qual foi a sua carta? Três Vou fazer uma mágica com baralho Clássico Porque eu só faço mágica com baralho Certo? O baralho Ele tem Como você sabe Quatro nipes diferentes Dois nipes pretos E dois nipes vermelhos Também tem letras e números E além disso Ele tem treze valores de cartas diferentes Certo? Totalizando cinquenta e duas cartas Ou seja, você tem cinquenta e duas opções de escolha Eu poderia resumir tudo isso falando baralho Tem cinquenta e duas cartas e nenhuma carta é repetida Mas eu quis falar tudo o que eu gosto de falar Então, antes de tudo Você sabe misturar o baralho? Sabe? Eu quero que você Faz um rifle chapa Assim Não sabe fazer? Então faz Deixa tudo bem misturado Pode, vai Vai na fé Isso Perfeito Então Como vocês podem ver O baralho está realmente misturado por ele Certo? Descrito no meu canal Isso foi uma carta Da hora Juntar as cartas Aqui assim E eu quero que você faça o seguinte Pega o baralho Eu quero que você divida esse baralho em dois montes Mas eu quero que esses dois montes Não, pera aí Pega o baralho Desculpa Mas eu quero que esses dois montes Tenham a mesma quantidade de cartas Então pra que seja um pouco mais rápido Coloca uma carta aqui Uma carta aqui Uma carta aqui Uma carta aqui E para quando você quiser Tá? Só não demora a monte Não Aí? Certeza? Quer passar um pouco mais Um pouco menos Assim tá bom Assim tá bom? Escolhe um desses montes O que você quiser Só solta aqui É esse Você quer usar esse monte Ou você quer descartar esse monte? Quero usar Quer usar esse monte Então pega esse monte Sem ver Fica com as cartas Lembrando que Você misturou O baralho E todas as cartas São completamente diferentes Certo? É o seguinte Você consegue colocar a mão Por baixo da cadeira Assim? Segue Essa mágica Ao invés de usar os valores Da carta Eu vou usar apenas As cores velas Você misturou o baralho Alterando completamente A sequência das cartas Certo? É assim Só montar mais ou menos Por aqui? Sim Eu acho que a primeira carta É uma carta preta Vira A primeira Uma carta preta Uma carta preta Coloca a mão A segunda é uma carta Uma carta vermelha Vermelha Isso A terceira e a quarta também Vira Isso Tem quantas cartas na sua mão? Três Três Quando tiver faltando uma carta Você me avisa Tá Tá Vira É vermelha É vermelha também Isso Eu acho Que a próxima carta Tá faltando É a última carta É a última carta É a última carta Eu acho que a próxima carta É uma carta vermelha Mas calma Eu acho Eu não tenho certeza Eu acho que é vermelha Um quatro de copas De vós De vós De vós Opa De vós De vós De vós De vós De vós De vós